Fala jogadores de NFTs do celular, tudo bem com vocês? O último vídeo que eu trouxe sobre os top 12 jogos NFTs gratuitos para jogar fez muito sucesso, obrigado por todos vocês que acompanharam aquele vídeo, e eu resolvi acatar uma sugestão do pessoal de lá e trazer agora aquela versão, só que reduzida por jogos que estão disponíveis para celulares. Principalmente para aquela galera que não tem um PC disponível para jogar e dispõe exclusivamente de um celular para estar podendo, tentando entrar nesse mundo de NFTs. E apesar da quantidade de título ser um pouquinho reduzida, eu consegui separar para vocês 7 jogos NFTs gratuitos para você jogar aí no seu celular. Bora conferir essa lista? Preparados? Então partiu! Então vamos lá turma, eu mudei um pouquinho os moldes daquele vídeo para esse, porque como eu disse, termina sendo um pouquinho reduzidas as opções. E quando a gente nichifica para jogos gratuitos, fecha ainda mais esse critério. Lembrando que aqui a lista é só de jogos que são NFTs, obviamente, mas que você não gasta um centavo para entrar. Você simplesmente baixa o aplicativo e joga. E é até bom que aqui tem títulos que eu já falei no outro vídeo também, que eu posso fazer algumas atualizações sobre algumas coisas que aconteceram daquele vídeo até esse. O mundo de NFTs gira muito rápido e muita coisa acontece, tá? Mas vamos lá, os critérios que eu desenvolvi dessa vez foram apenas 3 para ficar mais fácil aqui a classificação. A primeira é Vale a Pena Jogar, que são jogos que eu acho que dentre as opções que existem, são os melhores ali para você estar iniciando hoje nesse mundo de NFTs. Cada um tem geralmente uma ressalva, e eu vou falar sobre todas elas para vocês, mas dos males o melhor, né? Acho que essa é a ideia aqui desse primeiro. O segundo é mais um critério para aquela eu não indico tanto, mas tem pessoas que gostam, então eu vou deixar nessa classificação aqueles que eu acho que você pode experimentar por conta própria e ver se para você funciona. E o último aqui são aqueles que eu realmente não recomendo de início, que não seriam as melhores opções se você não encontrar outras, talvez você possa entrar neles, mas caso contrário, prefira as de cima. Beleza? Começando aqui pelo Crazy Defense Heroes, que vem gerando um pouquinho de polêmica aí nos últimos dias, tá? Eu vou colocar ele como um dos que vale a pena jogar, e vou explicar os problemas e por que eu acho que vale a pena ele ficar aqui. O Crazy Defense, tá? Tem vídeo separado no canal falando sobre ele se você quiser mais detalhes, mas ele funciona com um sistema que você vai reivindicando tokens diariamente logo após concluir algumas tarefas dentro do game. E aí cada dia vai aumentando esse número de recompensas. Pode ver que eu já fiz 4 dias, tô com 10 tokens aqui, vou pra amanhã completar mais uma, fecho 15. Só que esses tokens, eles não estão sendo possíveis de você reivindicar hoje. Na comunidade do Discord deles falam que só é possível dar claim disso daqui num período específico, que vai até 2 semanas depois que fecha essa cartelinha aqui. Ou seja, quando concluir o mês, depois de 2 semanas, vai ter um dia que vai ser possível você transformar esse token, tá aqui dentro do jogo por enquanto, na moeda tower, que é a moeda do game, e aí sim você fazer um swap ali por outra moeda. E hoje esse seria o principal problema do Crazy Defense Heroes, que é justamente a incerteza sobre o saque. Mas tirando isso, ele é um jogo muito bonitinho, que tem umas mecânicas de estratégias legais, você vai compondo o seu time com cartas ali, formando um campo pra enfrentar hordas e hordas de inimigos pra se defender. De todos que eu vou mencionar aqui, eu acho que ele é um dos mais bem trabalhados, e um dos que tem a melhor economia hoje pra talvez extrair uma grana. Por isso que eu deixei ele aqui em cima, não vale a pena jogar. Mas, de novo, tem essa ressalva do saque, que eu acredito, eu sou um cara, pode me chamar um pouco de ingênuo, mas eu sempre tendo a ter um pouco mais de paciência com esses projetos NFTs. Já experimentei cada tranqueira nesse mundo, que eu sei como funcionam algumas coisas, e eu acredito que, dando o devido tempo pra alguns deles, ele se ageia. O Forest Knight, ele é um jogo complicado, tá? Eu vou deixar ele no só se não tiver outra opção, porque eu acho que dentre os que tem aqui, ele talvez pra celular não seja a melhor opção. Ele tem uma gameplay por trás, também tem alguma estratégia, é possível você acumular os tokens sendo free to play, o que é legal, mas eu ainda acho que falta um pouquinho de capricho nele ali, pra ele desencantar de vez. Mas, assim como eu falei no outro vídeo que ele também apareceu, ele pode entrar aqui no Experimenta pra Ver, caso você goste do estilo e ache que vale a pena. Mas, nesse vídeo especial, eu vou deixar ele aqui pra baixo. O League of Kingdoms, eu vou fazer a mesma ressalva que o Forest Knight, tá? Ele é um jogo legal, eu acho que ele tá um pouquinho melhor que o Forest Knight com relação à gameplay, que você se envolve ali, construindo a sua cidade, o seu império, se reforçando, invadindo outros castelos. Só que, eu acho que num ponto dos tokens, ele tá até um pouquinho à frente aqui do Forest Knight nesse quesito. Porque é possível você acumular com certa facilidade os recursos do game. Recursos esses que podem ser transformados em NFTs pra ser vendido num mercado aberto. Então, você consegue tranquilamente jogar, acumular os recursos, transformar em NFTs. Essa parte não é difícil. O detalhe é que esses valores são bem irrisórios. Como tem muita gente acumulando muita coisa, o valor que você paga ali numa quantidade de milho é muito baixa. Então, você possivelmente vai passar o DIN ali farmando, tal, acompanhando o projeto. Só que no fim das contas, não vai tirar uma grana tão grande. Você é fã desses jogos de criação, tal, de acompanhamento de cidades, de governança. Vale a pena olhar. Mas, caso esse não seja o seu interesse, tem outros títulos melhores pra você estar jogando. O Mirfor, gente, podem falar o que for. Eu sei de todos os planos que o Mirfor tem, principalmente pra quem tá iniciando agora. Mas eu acredito que ele ainda é, dentre as opções gratuitas, um dos melhores jogos NFTs gratuitos pra jogar no celular. Porque você vai ter que batalhar bastante pra conseguir alguma coisa nele. Mas agora que a venda de transformar o seu personagem em NFT foi liberado, algumas mecânicas pra tentar demolir os bots, novas moedas chegando, acho que tudo isso vai agregando um pouquinho pro game. E você consegue, assim, jogar ele exaustivamente se você quiser free-to-play. Você vai querer ficar mais forte, você vai querer liberar em umas funções, então você vai progredindo muito fácil. Essa questão de progressão, ela é muito importante em qualquer jogo. Porque o cara que entra pra jogar um game, ele quer jogar, e aí ele vê que aquilo tem uma possibilidade maior, ele quer buscar outra coisa, aquilo vai seguindo e seguindo, e é isso que é a diversão do negócio. Então, o Mirfor possui esse tipo de coisa. Acho que a dificuldade maior está realmente em conseguir extrair o dinheiro. Mas é totalmente possível, é plausível, existem vários casos de pessoas que já conseguiram isso. Então, por isso, eu vou deixar ele aqui em cima, sim. Eu acho que pelo que ele construiu ao longo do tempo, ele merece. O Skyweaver, eu vou deixar aqui no meio. Experimenta pra ver. Primeiro porque ele é um jogo de card game, não é pra todo mundo, porque nem todos gostam tanto desse estilo. Os que gostam, geralmente, amam. Mas se você for levar isso em consideração, com certeza você vai jogar ele. Porque ele é um card game muito bom, muito bem criado, bonito. E eu acho que com relação a parte de gameplay, progressão, free to play, o Skyweaver não fica devendo em nada, tá? Eu acho que só a questão da moeda ainda, que eles precisam rever como vai funcionar o marketplace. Porque a economia do Skyweaver, hoje, é formada em cima de umas cartas que são, em teoria, atualmente, só estéticas. Só que você batalha um pouquinho pra ganhar elas. Só que o valor dela no mercado não é tão agregado assim, já que você pode conseguir ela free to play. Então esse detalhe faz ele ficar aqui no meio, porque vai depender um pouquinho aí da sua paciência e tempo. Porque você vai ter que gastar um certo tempo nesse jogo. O Gunfire Hero, eu vou deixar ele aqui embaixo também. Mas eu tenho falado dele aqui no canal. Gosto bastante do Gunfire Hero. Acho que ele é uma promessa grande pro futuro. Mas, por enquanto, a questão do saque dele tá tirando o sono de muita gente. Você vai ter que jogar bastante também pra conseguir evoluir até cumprir os critérios que você precisa chegar no mundo 5 dentro do game pra liberar o saque. Só que, mesmo assim, ainda existem alguns processos de preencher formulário, esperar uma data específica. Eu acho que tudo isso termina tirando um pouquinho a paciência de quem quer jogar e ganhar dinheiro. Mas o game é bem divertido, tem um potencial grande pro futuro. Eu acho que se a gente fizer essa lista de novo daqui um mês, dois meses, é bem possível que ele chegue aqui. Mas, por enquanto, por esse quesito do saque que tá bem chatinho, eu vou deixar ele aqui embaixo. O Titan Arena, eu vou colocar ele aqui junto com o Mirror 4 pelo mesmo motivo. Dentre as opções que tem, você pode entrar aqui pra avaliar, por exemplo. Quando você compara Titan Arena com Forest Knight ou League of Kingdoms, você vê o trabalho todo por trás da equipe de desenvolvimento. Porque o game é bem feito, ele é bem construído. Não é à toa que só há mais de 14 milhões de jogadores cadastrados já. Então, ele tem sim o potencial dele. A questão é que pro Free to Play, e eu acho que nesse ponto ele é até um pouquinho mais difícil que o Mirror 4, você sozinho ali conseguir atingir o Bronze 1, que é a categoria que você pode sacar os tokens, é um pouquinho sofrido. Mas, como eu disse, vocês podem ver que dentro das opções de celular, não tem tantas opções viáveis assim, que vai fazer você ganhar um dinheiro com certa facilidade. Na verdade, nenhum jogo NFT grátis te faz ganhar dinheiro com certa facilidade. Todos vão exigir que você se dedique. por isso que vale muito a pena você avaliar a gameplay em torno. E não é à toa que os jogos com a melhor gameplay estão aqui pra cima. E termina que você vai ver a questão de NFT, de ganhar dinheiro como um bônus, e não como o principal. Porque você não vai poder largar o seu emprego e começar a trabalhar nisso aqui amanhã, só jogando o Mirror 4, ou o Tretariano. Não é tão fácil assim. Mas, se você já gosta de um MMORPG, por exemplo, o Mirror 4 se encaixa pra você cair de paraquedas do mundo aí de NFTs. Se você gosta de Tower Defense, o Crazy Defense, até que é uma boa opção. Você gosta de MOBA? O Tretariano Arena aqui. Você gosta de Card Game? Skyweaver. Então, assim, são sugestões, opções que vão aparecendo pra você e você ali experimenta e vê. O que eu falo aqui é simplesmente uma sugestão, uma ideia da experiência que eu tive, tá? Porque eu joguei todos os jogos que estão aqui e essas são as minhas impressões sobre o tempo que eu passei jogando. Então, assim, turma, essa foi a lista dos 7 jogos NFTs gratuitos pra celular. Eu deixei no detalhe quais tem as versões pra Android e pra iOS, porque nem todos tem pra iOS. Mas, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado dessas opções. E de acordo forem surgindo mais, pode ficar de olho aqui no canal, se inscreve aqui que eu vou trazer com certeza pra todos vocês. Obrigado por passar esse tempo junto comigo aqui. Vejo vocês nos comentários, falando sobre tudo que a gente comentou aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.